Viemos pelo marco agora, o marco das três fronteiras Hum, cheiro de carne A gente cortou o caminho Fica quieto filho, pode falar isso não Ali é a ponte que liga a nova ponte, a ponte estalhada Nós fizemos um recurso técnico no caminho, no trajeto Olha, um tênis Vem Opa, boa tarde Vem filho Marco das três fronteiras Você viu bonito aqui, né? Nossa, a gente podia cortar caminho mesmo Acabamos de entrar Aqui são lembranças, vem Aqui filho É, porque geralmente é no final, né? Legal, né? Legal, né? Aqui é o... Olha lá, nós fomos lá do outro lado, lembra? Ontem Aqui é uma hamburgueria Um restaurante Cabeça de Vaca Olha o nome do restaurante ali, filho Cabeça de Vaca Pirata Cabeça de Vaca Legal, né? Gostou? Cada hora Cada hora é um, né? Molhou você? Molhou a perna Hahahaha Você viu que legal? Vai cair Vem, vem, deixa aí Mexe mais isso não, vai cair Então se eu molhar Vai ficar com frio Olha só 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 Ah, isso aqui é o marco das três fronteiras lá do Brasil Contando a história Aham O rapaz veio aqui há sete anos atrás A Liz fala que construiu um restaurante Ainda não construíram Olha lá Nós estávamos lá daquele lado de lá ontem Olha lá Filho Lá, né? Lá é o Paraguai Olha Paraguai Argentina E Brasil Brasil Aqui a placa Olha lá Brasil onde nós estamos Paraguai do lado de lá E Argentina reto A placa lá Argentina reto Paraguai aqui E Brasil aqui E Brasil aqui Onde nós estamos Seis e meia Aqui tem um show Espetáculo Você está com fome? Sim Aí vai ser um show Um espetáculo Vai ser em cima Dois mil Dois mil novecentos e? Dois mil novecentos e? Muito bem Não, dois mil não Mil novecentos e três Mil novecentos e três E aí Que fácil Gosta mãe Aham Grande, né? Não Gosta Gosta A CIDADE NO BRASIL 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 manner 0%. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O ESPETACULO É O SAMUEL Música As cataratas do Rio Iguaçu Ó Santa Maria E esse foi o primeiro nome que eu dei As cataratas Saudos de Santa Maria Música 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 Vamos lá. Argentina, Brasil, Paraguai, deu um pôr do sol, foi, deu um pôr do sol, atrás é a ponte que liga a nova ponte salhada. E aí filho, nós vamos embora amanhã, onde o avião nós vamos pegar? Oi, o avião, você comeu agora? Gostou do passeio? O que mais você gostou do passeio? Não lembra? Aquele é do gelo? Gelo? Ah, legal. O que mais você gostou do? É do gelo? O que mais você gostou do? É do gelo? O que mais você gostou do? Obrigado.